Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco. Então a única coisa que eu te peço em troca por ele é que você divulgue esse vídeo para os seus amigos, os grupos das guilds, os discords e que, claro, você deixa o like. É a primeira vez que eu peço like aqui no canal. Eu venho apresentar para vocês o mega especial da Double XP sem respausos, onde você pode caçar sem ser incomodado. Onde você vai caçar suave, sem ser quicado pela dominante ou se você é da dominante, sem precisar ficar tendo dor de cabeça para pegar o resp. Vale lembrar, cara, que nem sempre são resp ideais. São resps alternativos, onde vale a pena você fazer porque você está na Double XP. Fora da Double XP, não compensa. E se você quiser bater uma boost e estar sem coins, não esquece de pegar no Rei dos Coins com o melhor preço e a entrega é garantida. Sempre na descrição o link. E muitas pessoas perguntaram, Ricardo, eu quero te mandar 25 Tibia Coins de presente para qual Charmando? O nome do meu char é esse aqui que está na tela. É só você ir e mandar se você quiser. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu vou agradecer muito que eu vou bater uma varinha nessa Double. Desculpe interromper. Para o vídeo ficar mais dinâmico, eu não mostrei onde fica cada respal. Mas eu expliquei certinho a cidade e o lugar. Caso você não saiba, é só jogar no Google rapidinho que você acha, tá bom? Senão o vídeo ia ficar 4 horas de vídeo. A primeira cidade é Yalahar. Em Yalahar você vai ter 11 resps para caçar. Entre o level 13 até o level 200. Que são resps que vão dar XP boa, loot bom e não vai ninguém te incomodar. O primeiro resp é o Working Golem mais o Argolem. Dá para você caçar no ED, MS ou RP level 200 mais. Mas cuidado na hora de lurar muito o Argolem. Senão você vai de base. A XP é boa, o loot também. O segundo respal é o Working Golem. E dá para você caçar do level 60 a 80. Sendo MS, ED ou uma PTzinha de level 70. Aí a XP vai entourar muito forte. Só que você tem que ser ligeiro. Você não vai no tamo. Você vai na vida. Você vai atacando o Thundestorm. E eu garanto para você que a XP é incrível. O terceiro respal é o combo Nightmare mais Green Reaper. Que fica localizado no Cemitério Quarter. Lá dá para você ir com um EK 250 a 300 ou um RP 250 a 300. Até mesmo o level 400 compensa nesse resp. A XP é muito boa. O loot é muito bom por causa dos Nightmares. O quarto respal é o Green Reaper. Muitas pessoas vão com RP, MS, OED, 250 a mais lá. Você pega todas as caves. A XP é ótima. O loot é porqueira. O quinto respal é o Cyclope. E lá dá para você ir do level 13 ao 40. Que ainda vale a pena. Porque é vazio. Então a XP vai ser boa. Em servidores iniciantes como o Tobra, por exemplo. Aproveita que o resp está vazio. O sexto respal é a Tortoise mais Turnback. Geralmente quem caça lá é Mage na GFB. Ou até mesmo pode ser um Knight ou um Pali. Do level 25 ao 40 lá também vale a pena. O sétimo respal é o DL Fenhog. E eu aconselho você ser Mage para ir lá. Porque no ED level 120 ou o MS level 120. A XP lá estoura e lá é sempre vazio. Algumas pessoas caçam em PT lá. Eu não aconselho. O oitavo respal é o Hell's Paw mais Plague. Que fica lá no Magician Quarter. Dá para você ir com uma PT level 100 ou um RPzinho solo level 200+. A XP estoura. O loot é muito bom e vale a pena demais. O nono respal é a Quara. E tem gente, mano, que vai lá no level 60, 70. Eu aconselho sem mais. E tem que ser Mage. Não adianta a RP ir lá que não vai fazer efeito. E a K também. Tem que ser ED ou MS. Décimo respal ele é muito bom para Knight. Ele é muito bom para RP. Que é o Vengote. Se você caçar dentro de Vengote. Pegar as salas principais. Você vai fazer um XP muito boa. E um loot magnífico. E também você faz um bestiário difícil de fazer. Porque geralmente ninguém caça nesse lugar. Então eu aconselho nesse level ser um RP 150+, ou um Knight 150+. E o respal de número 11. Eu aconselho o Cemetery. Você vai caçar na parte de baixo. Você vai caçar com um RPzinho lá. Mais ou menos 150. E também vai pegar a parte de cima. A XP não é perfeita. Mas é muito melhor do que ficar parado esperando um resp pra você. A cidade que vamos falar agora é Venore. E lá você vai encontrar respal. Até de level 20. Até mesmo para PT 300+, ou solo 400+. E o respal de número 12 é o Stonefisher. Vale muito a pena você ir porque é vazio. Poucas pessoas sabem chegar até lá. E você pode caçar em mês de level 35+. O respal de número 13 é o DLPoi. Você vai geralmente no mês de 100+, ou até mesmo 150+. Tanto ED quanto MS. E RP level 170+, caçar lá tranquilo. É sempre vazio e vai de proteção de fogo. O respal de número 14 é o DT City. Sabe o DT City depois das alavancas? Compensa muito você ir lá no RP 200+, ou numa PT 150+. Lá o loot é muito bom. E a XP compensa na dobro. O lugar de número 15 é o Korin. O Korin, cara, simplesmente vai com o magezinho level 30. Ou uma PTzinha de level 25. O que vale a pena. Atacando runa, sempre aquele esqueminha legal. O respal de número 16 é dentro da POI. E você vai caçar no trono do Hellfire, mais Plague, mais DT Seal. E você pode caçar aí numa PT level 250+, a 300. Mas você tem que pegar os resps e sair ciclando eles. Você vai no Hellfire, depois vai no Plague, depois vai DT. E aí você vai ciclando esse lugar pra valer a pena. A XP é alta, o loot é bom e é vazio pra essa faixa de level. O respal de número 17, você vai pegar a parte dos Dark Tortures mais Jougars dentro da POI. E eu aconselho você a fazer isso numa PT 250. O respal de número 18 é a parte das alavancas da POI. Lá é vazio e você pode caçar numa PT 150+, ou 200+, que vale a pena. Então fazendo as alavancas ali, caçando, a XP vai bombando. E um lugar pra level baixo é a Orc Forest, que é o nosso respal de número 19. E lá você pode ir pro mage level 30, colocando runa pra todo lado, que você vai bater uma XP muito boa. E o vigésimo respal também é o Elf Camp, onde você pode ir no level 20+, que vale muito a pena nessa dome. Porque é vazio e você vai fazer uma XP muito boa. Agora, se tiver com os bichos de fogo, vai no magezinho 33+, que compensa muito. Bora se divertir em Liberty Bay? Respal de número 20 é o Rimi na montanha. Lá na montanha você vai no level 100, tanto mage, quanto RP, quanto EK, você vai fazer uma XP boa e um Profit da hora. Respal de número 21 é o Rimi mais Birriboot. Lá você vai no level 130+, vale a pena, mas você tem que tomar cuidado, porque os birri batem pra caramba e muitas vezes você pode falhar a cura. Respal de número 22 é o Night Stalker mais Earth Elemental. Geralmente a gente vai lá no level 55+, ou 60, e compensa muito, cara. A XP é da hora, o lugar é vazio. No 23 tem o Nargor, onde você vai caçar os piratinhas. Isso aí é mais ou menos no level 50, 60 na runa. Você vai fazer XP e Profit alto, porque lá dropa os itens do Pirate Outfit e ninguém caça nesse lugar mais. Respal de número 24 tem as Tortois, mais Tornback Tortois, lá na laguna, e você vai caçar de boa, cara. No level 35 você vai bater no runa lá, na laguninha, tranquilo. X pesada, monstra. E que Knight também caça muito bem nesse lugar e pague. E o Respal de número 25 é a Gargoli Cave. Ela é muito vazia em servidores antigos e servidores novos, ela é disputada. Eu aconselho você do level 25 a 40 a caçar lá, lá você vai estourar de fazer experiência. O único problema é que de vez em quando as pessoas caem lá por bobeira. Farmine é uma das cidades que eu mais sou apaixonado, e lá você vai encontrar a Resp desde o level 40 até mesmo o level 400. Resp de número 26 você vai nas aranhas lá de Farmine. Tem as cavezinhas específicas, você vai pegando elas, farmando, fazendo a XP boa, e compensa do level 33+, caçando na GFB. 27 temos o Soul Eater. Soul Eater dá pra você ir level 80+, e é muito bom. Dá pra ficar até o level 120 na Dolby, acho que até o level 140 vale a pena você ir lá. 28 nós temos dentro do palácio, que é onde você usa a Scale of Corruption. E lá vale a pena você caçar solo, RP 400+, que Knight 400+, em PT, vale a pena você ir 200+. A XP é ótima, o loot é ótimo, e você ainda tem a chance de dropar um Shield of Corruption. 29 temos o lado de fora de Farmine. Sabe o lado depois da Quest onde fica o Soul Eaters? Se você caçar lá na que a gente chama de Surface, no level 100, 150, Mage ou RP, você vai bater uma XP monstruosa e o loot é muito bom. 30 temos o DL de Farmine, onde muitas pessoas caçam na SD no level 45 e caçam na Avalanche no level 75+. Vale a pena demais você pegar todos os DLs de Farmine. 32 temos o Choosen Palace, onde lá é um lugar muito bom pra RP somente, 150+, ou pra Druid. Lá Sorcerer não é muito legal de você jogar não. 33 temos o Choosen dentro da Cave, depois de você entregar os Tomos. E lá vale a pena você caçar num EK ou RP 200+, XP e Profit boa. 34 temos o primeiro andar da Cave dos Choosen, depois que você entrega o Tomo. E lá vale a pena você caçar de Druid, vale a pena você caçar de Sorcerer, level 150+, e RP. K-Night nesse andar não dá muito bem não. 35 temos o Gastly Palace com os Drakes. E aí meu amigo, é a nata da nata. Você pode ir num K-Night 350+, ou no RP 250+, e lá a XP é boa. Mas pega os Gastlys e pega os Drakes, não pega só os Gastlys. 36 temos o Brimstone Bug, as caves são específicas que fica perto do Soul Eater. E lá você conseguir num EK 180+, até 250, vale a pena pra você fazer Profit e XP. 37 temos a Cave de Lizard da Missão. Sabe a Cave da Missão 7? Então lá vale a pena você ir num RP 150+, ou num ED 150+, ou MS. Não é bom pra K-Night, infelizmente. 38 temos os Yalotrax, onde você pode ir num RP 150+, no Mage 150+, ou no K-Night 150+, bestiário, XP e um Profit razoável. E aí você vai pegar seu casaco, que nós vamos pra Svargroud. Responde número 38 são Frost Dragon. Lá você pode caçar no level 80+, na SD, ou você pode ir numa PT 120+, ou até mesmo solo 150+. 39, Barbarian Camp. Compensa muito pra Charles level 30. Lá você vai fazer uma XP boa e um bestiário da hora. 40, Ice Witch. Lá você vai de MS, ou ED, ou RP 100+, que lá não vira muito não. 41, Formal Guard Mine. Lá você vai num APT 200 ou 150, ou você vai num RP 250+, solo. Você vai pegar Destroyer, Jougar. Cara, lá é muito bom e é vazio. As pessoas vacilam muito com esse resto. 42, Crystal Spider. Você vai no Mage 45+, na GFB. X pesada boa e você ainda faz testes. 43, você vai pegar CSRP. Os respawns antigos ou novo. Você pode ir no RP 150+, ou no EK 200+, XP e Profit Garantido. 44, você vai na Cave dos Elders, Bone Lord. Vale muito a pena. Lá é bom você ir de Mage 60+, com GFB, XP e Profit Garantido. Bora pra pra praia? Então vamos pra Grey Beach, que lá tem respawn pra level 120+, até mesmo 200. 45, os Dipplings. Sabe os Dipplings lá, fraquinhos? Você vai lá no RP 150, ou até mesmo no PT 120+, e faz uma XP muito boa. Cuidado pra Nude Base, porque ela é um pouco difícil. 46, temos os Insetos da Surface, onde você pode ir numa PT 45+, é muito bom lá e vazio. Ou você pode pegar a parte mais pesadinha, com um Mage ou um RP 100+. Compensa, cara, mas bem devagar. E 47, você vai caçar dentro da Hive, onde os monstros são bem mais fortes. E lá você vai caçar com RP 200+, ou um Mage 200+. Eu aconselho pra você caçar com segurança 250+, sinal a base tá garantida pra você. Vamos aprender um pouco de magia? Então vamos pra Edron, que lá tem resp até pra level 400, também pra level 10. 48, você vai nas velhas criaturas da Quest do Acesso. Lá é uma Cave vazia, eu aconselho você a caçar lá level 80+, ou com uma PT level 70. Compensa demais. Respondeu 49, você vai pro Soil de RP, que é um lugar esquecido por Deus. XP boa, profite bom. Respondeu 50, você vai pro Soil de EK, outro lugar abandonado e bom. 51, Soil de ED, 200+, abandonado e bom. E 52, vai caçar no Soil de MS, 200+, maravilhoso lá. Cada vocação tem o seu Soil específico e a XP e o Profit são bons. 53, vai na Ink. Sabe a Cavezinha da Ink, onde você entra e tudo mais? Vai lá no Magezinho, level 45 e fica jogando Runa pra você ver. A XP é boa, você ainda dropa um Rens se você for sortudo. 54, Cyclope Land. Lá você pode pegar um MS ou um ED, 30+, você vai no Ring. Você vai fazer uma XP monstra, compensa ficar até o level 60. Só bateu quase um KK e meio. 55, você vai na Inquisition. Você vai pegar DT e Plague. Você vai pegar a parte do Dark Tour. Você vai simplesmente numa PT level 200, vai FT 4X ou você vai no EK solo 450+, ou um RP solo 450+. Responde número 56, o Battleground, que fica dentro também da Ink, onde fica os Juggernauts e as Furies. Lá você vai no EK 350+, ou com um RP 350+, ou uma PT level 250 ou 200 ou 150. Depende da sua habilidade e o jeito de jogar. Em 57, vai Greenvale. Você vai pegar a parte de Greenvale no Mage 60, de boinha, jogando GFB tranquilão. Em 58, você vai nos Achabrucã. Sabe o que é isso? Poucas pessoas sabem. Que são aqueles Demos verdinho, laranjinha e vermelhinho. Aquilo ali, num level 60, 70, 80, explode de experiência, mano. É muito bom. É um lugar esquecido pelo Tibia. Em 59, você vai na Tuba de Edron, que obviamente a X pesada lá é muito boa e o Bestiário também. E 60, você vai no level baixinho, lá pro level 30. Você vai pegar os Terra Elemental, mais os Bug Riders, no Mage level 30+, jogando GFB. A XP é monstruosa. Vamos pra cidade onde o cientista louco deu um B.O. gigantesco? Vamos pra Oramund. O respawn de Green Reaper mais Fury, onde você precisa ter Quest. É muito bom pra PT 250+, ou RP 400 ou EK 400. Outro respawn muito bom são as invasões. Tanto da esquerda, quanto a do sul. A da direita ignora, esquece, só é boa pra vestiário. Só é boa pra vestiário. Então vai no RP 350+, ou Mage 350+. Vai também nas Hydras, com um RP 150+, ou um Mage 150+, ou uma PT level 80. As Hydras com Bug Ride, ó, a nata da Hunt. Vai também pros glúteis. O único glúte que é vazio é o da direita, da esquerda lotado. Então tenta pegar o glúteo da direita aí. Vale a pena no Mage 80, 100, compensa, não é tão ruim assim não. E também o Minos do Norte. Os Minotauros do Norte, vale a pena numa PT 60+, lá você vai estourar de XP. Mas o Knight tem que ficar andando. E lá, meus amigos, a XP é monstra nesse level. Sabe onde Judas perdeu as botas? Foi em Krylos. E é lá que você vai pra caçar Nightmare mais Gladiator. Lá vale a pena numa PT 50, ou um RP 150 solo, ou um Druid 150 solo, ou um Knight, ou um MS. Também tem a Surface do lugar, que é a Superfície. Lá vale a pena pra uma PT 80, um RP 150, ou um Mage 120+, e o último lugar pra indicar em Krylos é a GS e Brinkstone Buggy. Lá vale a pena você ir numa PT level 60+, XP, Profit, Bestiário, tudo na nata pra você. Agora eu quero ir pra cidade do Pelego, que é Thais. Lá você vai caçar no Portal Dark, que é conhecido também como Maçonaria. E lá dá pra você ir no level 45, e é muito bom. E você só precisa entregar os negocinhos do esqueleto. Mano, uma matinha pra você esse respawn. O Museu também vale muito a pena, mas o Museu você tem que ir com cuidado, cara. Com uma PT level 150-200, talvez você vai também de RP 250. Ali é um lugar que eu fico meio receioso de caçar. Então eu não indico tanto pra vocês, a não ser que esteja tudo lotado. E o Fury Gate vale a pena somente pra Meiji e RP. Mas olha, cara, só vai se for o último lugar mesmo. Não tem aonde caçar. O Fury Gate tá ativo? Vai. Mas eu falo que lá é difícil. Cuidado pra não deitar. Você acredita em fadas? Não? Então vamos pra Ferist, que lá vale a pena, meu amigo. Lá tem uma Cave de Fauno que é fantástica pra Meiji level 80 e RP 150+. E também tem a Surface. A Surface vale muito a pena pra RP 120 aos 150. E na doble você vai fazer muita XP lá porque é vazio e abandonado. Rochamua, Cidade dos Sonhos. Tem um respizinho só pra eu te indicar. Que é o norte do DP, mas bem do norte mesmo, onde ninguém vai. Lá dá pra você ir com uma PT 200+, ou um RP 450+, solo. Cara, a PT 200 vai fazer XP e Profit alta ali. Mas você tem que saber como fazer a volta, tá? A volta tem que ser feita da melhor forma possível. Isso aí você só aprende jogando. Tu gosta de andar de camelo? Então vamos pra Darasha, cara. Em Darasha tem o DL. O DL de Darasha você pode fazer tanto na SD quanto na Avalanche. E você pode também numa PTzinha level 50, no Meiji 60. Você pode caçar solo. Lá vale a pena ter o level 150 fácil. Tem a Putra de Mami. A Putra de Mami você pode caçar no RP 150+, ou numa PTzinha 80+, ou até mesmo no Knight 150. A Putra de vale a pena porque você consegue dropar a Minimami e a XP é boa e lá é vazio. Tem também o Caminho da Ferumbras. Isso aí eu aconselho pra uma PT 250, 350, até 400 vale a pena. Ali você vai fazer muita XP, cara. E geralmente RP 600 caça solo ali também. O RP 600 ali desossa. E outro caminho que ninguém sabe é o Pumin. Lá no Pumin dá pra Maze 600+, caçar solo. Cara, Maze 600+, no Pumin tem que ter um dedo monstruoso. Mas a XP é incrível, o Profit é incrível. Eu já caçei lá e eu aconselho a todo mundo. E também temos os Rims, cara. Que ninguém lembra dos Dragãozinho Roxo. Que maldade. Você pode ir lá. Tanto no menos 1, quanto no menos 2. São duas huntzinhas completas pra você. O menos 2 pra RP 400+, é maravilhoso e Knight. O menos 1 pra uma PT level 80 também é muito bom. Ali é só maravilha e todo mundo esquece desse resp. Vale muito a pena você ir lá. Meus amigos, vocês estão protegidos com o Repelente? Porque nós vamos pra Port Hope. Lá tem Banuta, menos 4 e menos 3. E tem duas formas de caçar. Em dupla, é DMS, RP, EK. Dependendo da forma, a XP vai ficar muito boa. Ou você pode ir solo, level 350+, ou em dupla, cada um puxando uma sala, indo junto a uma PT 150. É o resp. perfeito. Temos também a Cave dos Apes, que vale muito a pena pra Maze 33+. Você vai lá atacando sua runa, fazendo Profit, tranquilão, XP comendo. E também tem o Water Elemental, que é bem cheio nos servidores novos. Mas em servidores antigos, cara, é vazio. É uma hunt que ninguém lembra. E vale muito pra turruchar agora nesse início de char. Já comprou seu bilhete único pra andar com os vagões? Então vamos pra Cazordun. Lá em Cazordun tem a Cave dos Crazy Dwarf. Lá é bom de RP 200+, e Mage 200+. E ela é muito escondida, cara. Ela é absurdamente escondida no caminho dela. Você pode ir também no Spike, menos 1, que é bom pra Maze. Você pode ir também no Spike, menos 2. O menos 1, cara, é muito bom você ir solo no APTzinha Iniciante e Level 20. O menos 2 também é muito bom agora na Double. Mas o melhor de todos é o menos 3. O menos 3 pra um RP 300+, um ED 300+, cara. Nossa, você desossa lá dentro em dupla 4X. Lá dentro do Spike, menos 3, caçem lá. Não percam o tempo. Lá é sempre vazio. Tem também, cara, alguns lugares bem interessantes, que são nas tasks da Warzone. Algumas tasks da Warzone vale a pena pra uma PT Level 60. Vale a pena pra uma PT Level 80. Vale a pena pra você caçar solo lá, Level 150. Toda task da Warzone dá pra você transformar em Hunt. Depende do seu level e depende da forma de caçar. Sabe também os Diedemau lá do norte da Warzone 4, cara? Lá vale muito a pena. Mas os Diedemau os batem muito. Eu aconselho você ir numa PTzinha 150 ou você pegar também um RP 350+. Mas de PT eu não aconselho tanto assim não, viu? Porque a chance de você ir de base é gigantesca. Temos também a Warzone 4, que é muito comum as pessoas caçarem lá em servidor dotado. A Warzone 4 o pessoal caça em PT Level 200+, ou o Mage Level 500 solo também faz aquele lugar. E a Warzone 6, que é outro lugar que as pessoas caçam muito, mas no APT 250 ou até mesmo um cara muito forte solo, tipo o RP 600, 500. Esses lugares valem a pena. Todas as Warzones viram zonas de Hunt na época da Dome, porque é muito cheio, não tem como você pegar alguns recipes vazios. Agora nós vamos pra Anki. E nós estamos na reta final do vídeo. Se você viu o vídeo até aqui, escreve aí o Tibiano Nato, que eu vou deixar um coraçãozinho pra você, mano. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês e compartilhando um pouco do meu conhecimento. Temos a Tarpit Tomb. É muito bom pra Mage 45+, de F besado, e você caça depois da Scarabcoin, não antes. Cara, lá é bom, mas lá você vai passar sufoco. Tem também a Tupa do Petróleo, que também é muito bom pra Mage 45+, mas pra ir caçar lá você tem que levar a Scarabcoin. Tem também o Ocidente Scarab Lair, que vale muito a pena pra Mage Lego 60. E também tem a Mother of Scarab também, que lá é muito bom. Mage 60, PTzinha 60 lá, XP Profit, muito agradável de se caçar. Tem a Forgotten Thumb, que também é muito boa, mas toma cuidado com a Forgotten, porque lá tem um Mimimult que vai te detonar. É bom você caçar lá, sempre prestando atenção. E a XP é muito boa pra Mage 45+, e também tem a Tumba do Vaso, né, como é conhecida por todo mundo, ainda do Orestes. RP 150, EK 150, ou uma PTzinha level 100 lá, de Zossa. Muito bom, cara. Lá vale a pena, que você ainda pode dropar a montaria do Camelo, e sair com uma graninha muito boa no final. E por último, nós vamos pra Isabe. Lá você vai caçar, sabe o Caminho do Leão, onde você vai fazer o Uhu Malu? Uhu Malu! Você vai caçar lá com o MS e ED 600+, durando tudo, correndo, sem deixar triscar. Se triscar, irmão, tchau pra você. XP monstruosa, 14, 13, 15 cacá de XP por hora. Ou você vai com uma PTzinha level 500, com muito cuidado, e eu garanto pra você que você vai estourar a experiência lá, e lá é vazio. Mas toma cuidado, porque o K-Night vai de templo se você vacilar. E também tem os Orcs bombados lá de Sabe, adoro falar isso. E lá vale a pena você ir com o RP 400+, mano, mas só vai se tiver vazio. Lá o dano é alto, o Profit não é bom, só vai se você não tiver onde caçar. É a última alternativa pra você ir lá, se você for RP. E por último, dentro da Quest, dentro da Quest, sabe qual Quest que eu tô falando? Da Grave Danger. Você vai caçar lá, com uma PTzinha level 250 a mais, mas com muita cautela. A XP é boa, o Profit é mais ou menos, mas é vazio. Compensa, mas toma cuidado. Vacilou, você vai pro tempo. E chegamos ao fim desse vídeo, foram 100 RASPs pra vocês, mano. Espero que tenham gostado de coração. E faltou algum RASP, escreve aí, vamos compartilhar o conhecimento pros nossos amigos tibianos, porque essa Double é nossa e você vai alcançar os seus objetivos. Eu sou o Ricardo, e seja bem-vindo ao Tibia Papo.